Ora então, bem-vindos, meu bando de desocupados favoritos, bem-vindos a esta bagaça, o Benfica ganhou, obviamente, já com Sumactum Factum Este, e para além do Benfica ter ganho, uma vez mais, o nosso pequenito Marcos Qualquer Coisa, Leonardo, ou lá como é que ele se chama? Marcos Leandro? Marcos Leandro ou Marcos Leonardo? É nem sei o nome dele. Como é que se chama? Como é que se chama? É Marcos Qualquer, é o miúdo que veio do centro. Mais uma vez, ele dedicou um gole por certo ao vilar aquele artista que calado é um poeta, temos também uma coisa rara e inaudita e nunca antes vista aquela história do Fair Play na final do Futsal, mas para isso já lá vamos, porque já se sabe que eu sou o José Carlos Soares, estou acompanhado pelo Bruno Costa Carvalho, o nosso Serzedelo, e pelo José Barão das Neves, o nosso mais velho, este é o Carrega Benfica. Vamos lá começar esta bagaça. Ora então, meus senhores, já sabem, se não sabem ficam a saber, hoje vamos ter um quadro novo aqui neste nosso Carrega Benfica, já temos as notas de rodapé, já temos a sessão de esclarecimento e hoje vamos ter uma coisinha nova chamada o cantinho dos marretas, porque a brincar, a brincar, a coisa tem pegado isto dos marretas e até é de uma forma carinhosa que o pessoal já nos chama marretas e nós também, de forma carinhosa, pois também apelidamos os habituês desta nossa bagacinha como desocupados, mesmo aqueles que trabalham muito, o que não é o caso de nenhum de nós os três. Hoje vou começar pelo José Barão das Neves, a semana passada comecei pelo Serzedelo e Antão. 95% é o Barão das Neves, e agora é 96%. 95%. Meu caro José Barão das Neves, o Benfica ganhou ao Boa Vista, portanto é Boa Vista, mas passou para o arco cego, 2 a 0, e a coisa, pronto, aos poucos e poucos, acho que foi a oitava vitória consecutiva, não sei, meu caro amigo, se tem algo mais para comentar, obviamente terá que ter, porque ainda não disse nada, e agora o nosso José Barão das Neves, que agora na sua reforma também se dedica ao imobiliário, portanto já sabem, se quiserem comprar ou vender casas, falem com o José Barão das Neves, e pronto, era só isto basicamente por agora. José Barão das Neves, pois faz favor. Cumprimentar os meus amigos, cumprimentar quem nos vê, porque realmente há um conjunto de pessoas que nos veem, o que é muito agradável, mas essencialmente dizer que o outro senhor chama-se Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, pronto. Eu tinha escrito Marcos Leandro, é Leonardo. Eu quero é que é o Marcos Goff, o resto que ela há a saber. Em relação a essa sua intervenção, permita-me que desde já que lhe apresente um cartão amarelo, porque é muito chato o meu amigo não saber os nomes dos jogadores de vencer. Se isto não fosse um programa decente, e nós não fôssemos todas as pessoas educadas, eu dizia, não é que podias pôr o cartão. Mas também estarei aqui, caso o meu amigo não se porte bem, um cartão vermelho para lhe mostrar, se o meu amigo não se porte bem. Na Toba. É onde pode pôr o cartão vermelho, na Toba. O Benfica ganhou, não fez uma exibição por ir além, mas ganhou, o que é importante. Fez um jogo dominador, apesar de termos apanhado ali um susto, e lá veio a insistir na mesma coisa, e o grande guarda-redes nos ter salvo ali de uma pequena desgraça. O Benfica ganhou, e para mal de muitos pecados, e para mal de muita gente... Olha, qual é que é o lanche que tu referes que ele fez uma grande defesa? O lanche que se isola o homem do Boa Vista, e se ainda arrematou dificuldade, mas o guarda-redes é um membro de cinquenta e tal. Exatamente. Não é aquela que ele deixa passar a bola por baixo da mão, e que o Morato depois cortou. Não, tu me perguntasse a ele. É essa, é essa, é essa. Ah, sim. Posso te responder, que é a defesa que ele faz com o seu braço direito, ainda havia zero a zero na segunda parte, como diz o Bruno, aos cinquenta e tal minutos, e sobre o Morato, se quer já entrar por aí... Não, não, tu te perguntou, foi o Morato, podia ter sido o Zé Pincel. Ah, claro. Eu só quero saber... Tu tens uma adoração especial para os jogadores... Da mesma maneira, é assim, em contraponto com o ódio, a raiva que tu lhes tens. E o ódio, não. O ódio, não. Mas eu depois emendei para a raiva. Não, também não. Ódio, nem ódio, nem ódio. Então, eu também não sinto amor por homens. Antipatia, antipatia. Antipatia é o termo de cor. Então, não digas que eu tenho amor, não digas que eu tenho amor por jogadores brasileiros, então dizes que eu tenho simpatia, em contraponto com a tua antipatia. Mas tu não tens a altura da minha afirmação. Não, eu só me queixei, porque tu és da geração UOC, também és muito sensível. Ele não deixa falar aos abandonados, ele não deixa falar. Não, eu só quero esclarecer se é essa grande defesa, que o defesa do Benfica evitou que a bola entrasse na baliza, porque a bola passou de baixo no braço. Só os dois sem ele, porque ele não deixa falar ninguém. Mas, ó José, posso só dizer uma referência. Posso continuar e não vou interromper mais até ao fim. Não, não, interrompo-se à vontade, apesar de acharem que isto não é assim que se deve participar no YouTube, que a gente interrompe coisas. Mas eu e esses também quero que vão apanhar a tolba. Pronto, sigam. Mas, eu queria dizer em relação ao Benfica, aqui duas ou três coisas, muito rapidamente, nesta parte introdutória. Ganhámos, estamos na luta pelo campeonato, estamos a um ponto, estamos na luta pelo campeonato, aproximam-se jogos muito importantes, aproximam-se, é a altura da época em que vai ser a decisão numa série de competições, a Taça da Liga, Taça de Portugal, os jogos do campeonato que se aproximam são escaldantes. Mas o Benfica é isso, o Benfica tem que chegar lá e ganhar. E a Liga Europa ainda também. Exatamente, e a Liga Europa jogamos só a 15 de Fevereiro, em casa com o Toulouse. Antes disso, temos um jogo, quanto a mim, difícil, porque vamos a Guimarães para o campeonato. E é um jogo sempre extremamente difícil. Eu queria só fazer uma referência aqui ao Angelito, ao nosso jogador Di Maria, que nos últimos jogos tem havido a encher o campo de futebol, uma coisa extraordinária. Quem criticava o rapaz, quem dizia mal do rapaz ser vindo para o Benfica, eu acho que mais uma vez ele deu nota, porque além de marcar um golo, fez a assistência para o outro, do senhor que o Zé não sabe o nome como deve ser, e portanto é um homem que foi preponderante em relação a esta vitória do Benfica sobre o Boa Vista. Aproveito só, aproveito só, porque nada tem a ver com o Boa Vista, não sei se me permites, só porque dizer aqui uma coisa, houve dois ex-jogadores do Benfica, foi o Ruben Dias e o Bernardo Silva, foram considerados no 11 da FIFA, portanto a FIFA elegeu um 11 ideal, e para espanto meu não teve lá um terceiro, porque eu não percebi muito bem o critério, porque foi eleito o melhor guarda-redes, mas depois não estava na melhor equipa. Mas repara que não é a primeira vez, o ano passado aconteceu o mesmo. Mas eu tenho alguma dificuldade em entender isso, pronto. Mas sabes que o ano passado aconteceu o mesmo. A ideia que eu tenho, não, isto tem uma explicação. Então explica-se, faz favor. A explicação é que quem escolhe o 11 do ano são uns, e quem escolhe, ou seja, o 11 do ano é só escolhido por treinadores. E os jogadores, no caso já se refere ao Ederson de Moraes, que foi considerado o melhor guarda-redes, é escolhido por treinadores, por jogadores e por votação do público. Ah, pronto, ok. Desconhecia, mas estou sempre à pressa. Mas não é a primeira vez que acontece e não tem lógica nenhuma. Finalmente, uma nota para dizer que, contrariamente a muitas pessoas, concordei que o treinador pusesse o João Neves no banco de suplentes. Primeiro porque estava tocado e segundo porque vinha a apresentar já alguns dificuldades físicas nos últimos jogos e foi salvaguardá-lo para uma situação pior. E por aqui me fico, por já, em relação ao Benfica Boa Vista. Até porque se notou, quando ele entrou a rotação, o João Tralhão, que foi treinador da equipa B do Benfica, eu acho que ele agora já saiu, é que disse, vem hoje no jornal... Ah, já, já teve um estrangeiro e tudo. Sim, sim, sim. É que disse que podem vir os jogadores mais caros do mundo, mas quem põe aquela equipa a jogar é o João Neves. Só opiniões. É, o João Neves... Oh, Bruno, olhou o ar em cima, meu querido. Não sei o que é que é isso. Estavas a chegar... Estavas repostado e agora... Não, eu estava aborrecido. Estou há 15 minutos aqui à espera que alguém me deixe falar. Em segundo lugar, o José Brando das Neves, na sua intervenção longuíssima, dizia sempre, agora, por último, não falava alguma coisa qualquer. E agora, para terminar, dizia outra coisa qualquer. E ainda falta um canal de história. E vinha com mais um assunto. Portanto, foram para aí quatro ou cinco assuntos, que era por último, e, portanto, foram uma intervenção de 15 minutos, muito interrompida também por ti, José Carlos Soares. Portanto, isto está sendo impossível, eu não conseguia. Ao fim de 15 minutos vou, pela primeira vez, fazer uma intervenção. Pronto, ok, gostámos de te ouvir. Zé, o quê? Estou para subir embora. Vá lá, estávamos a brincar contigo, nós gostamos de ti. O José Carlos Soares resolveu fazer deste programa um programa de humor, e isto não é um programa de humor, é um programa para o Fala do Benfica. E, para falar do Benfica, a coisa mais relevante que aconteceu esta semana, em termos do Benfica, foi no futsal. Já lá vamos. Não, não vamos nada, vou quando eu quiser, quer falar futsal, vou falar futsal. Portanto, o que aconteceu no jogo final da Taça da Liga contra o Sporting, é uma coisa inenarrável, e não vejo outra forma de começar este programa, cumprimentando, claro, os meus amigos e quem nos vê, mas, de facto, é quase inacreditável o que aconteceu, sob dois prismas. Primeiro, o prisma da falta de noção e desportivismo do Sporting, portanto, o jogador do Sporting, dois jogadores do Sporting, um que corta a bola sendo suplente, e um segundo que atira água de propósito, para ver se o jogador do Benfica cai e parte uma perna, é absolutamente vergonhoso. E depois a arbitragem, enfim, não sabe o que faz. Por isso, o futsal é um dia de luto, eu vi vários benfiquistas pedirem para acabar com a modalidade, eu não acho que se deva acabar com a modalidade, mas acho que a final tem que ser repetida, e é uma vergonha para o Sporting, eu, como, acho que o nosso treinador disse palavras muito sábias no final do jogo, e acho que eu, como benfiquista, não quero nunca que as atitudes dos jogadores do Sporting aconteçam no meu clube, acho que aquilo é uma vergonha total. Portanto, falando do jogo do Benfica de futebol, o que o José Brando das Neves disse é mais ou menos aquilo que me ouviu o jogo e subscreve em absoluto. Um, o Di Maria foi de facto o melhor jogador em campo, não há grande dúvida sobre o assunto. A segunda exibição não foi por ir à line, mas valeu o resultado, até porque o Boa Vista vem de uma fase bastante boa, e, portanto, apesar de lá dos salários em atraso, e não sei o que mais, a coisa é verdade é que melhorou muito, e o Boa Vista, penso que já não deve ter salários em atraso, não sei, não me acompanho, mas esteve, e, de facto, o Benfica ganhou, o que é o mais importante, ganhou por 2-0, o segundo gol já muito, muito em cima, mas do Marco Leonardo já agora, que os brasileiros fartam-se elogiar e começam a criticar um bocadinho o Peixe por ter vendido o jogador tão barato, e sabendo, é verdade, ele teve uns problemas disciplinares no final da época, mas todos eles achavam que ia ser um jogador que ia explodir, e, se calhar, é isso que está a começar a acontecer no Benfica, Deus queira, portanto, espero que seja isso que se está a verificar. A verdade é que fez dois jogos, fez dois golos, e não se pode pedir muito mais do miúdo que está... A única coisa que se pode pedir é que o José Carlos Fares aprenda o nome dele. E, em terceiro, gostava de dizer que o Benfica tem um guarda-redes de equipa grande, que é uma coisa que, às vezes, passa um bocadinho despercebido, que é um guarda-redes que tem muito pouco trabalho e tem uma intervenção a frio, que, de verdade, não é completa, mas é extremamente difícil, e foi o suficiente para abrandar fortíssimamente a bola e, depois, o Morato tirá-la com toda a facilidade e sem qualquer pânico e com toda a tranquilidade, mas foi uma... como dizia o José Brando das Neves, foi uma intervenção decisiva para que o Boa Vista não se adiantasse já na segunda parte, sempre na segunda parte no marcador, o que podia ser muito difícil. relembro que o Benfica esteve com um zero até o minuto 93, penso que foi a 93 que o Marcos Leonardo marcou o 2-0. Portanto, se não foi a 93... 93, 94... É isso. Portanto, já foi depois da hora, ou seja, o jogo... Sim, sim, sim. Sim, mas dentro do tempo regulamentado de 5 a 6 minutos. Não é isso que está aí. Não é que há alguns que se dá 7 minutos e... O meu ponto é que, se nós tínhamos sofrido aquele golo, provavelmente íamos perder pontos, ia ser muito complicado o resto do jogo, e os guarda-redes de equipas grandes são guarda-redes que têm pouco trabalho e fazem defesas decisivas quando elas são importantes e o Trubin tem cada vez mais afirmado-se como um grande guarda-redes do Benfica, o que nos deixa a todos os benfiquistas, mesmo o José Carlos Soares, satisfeitos, imagino eu. Portanto, a intervenção está... Não está concluída a minha intervenção, por isso eu permito. Não, era só porque eu também me esqueci, porque acho que é importante relevar que o Marcos Leonardo marca 2 golos, mas joga poucos minutos de cada vez que o jogo marca um golo. Portanto, ele tem entrado sempre na segunda parte, nos finais do jogo, e eu acho que isso ainda é mais relevante para um jogador de futebol, que é entrar em campo e embarcar golo nos 2 jogos que faz os 2 golos. E peço desculpa, mas era só esta a parte. Não, eu já tinha concluído a minha intervenção, penso que agora o José Carlos vai falar durante 15 a 20 minutos e a gente já vai voltar. Basicamente, basicamente. Mas, não, a vitória... Acho que o Benfica, apesar de tudo, não teve os sustos que tinha tido no jogo anterior, em que logo no início da segunda parte, acho que foi com o Moreirense... Correu aço. Correu aço. Correu aço. Correu aço. Com as duas bolas nos postos, e essas têm entrado, o Benfica entrava na segunda parte a perder. Neste foi mais tranquilo, apesar de tudo. Eu acho que o Rio Ave criou mais problemas ao Benfica do que o próprio Boa Vista, porque o Benfica também jogou melhor contra o Boa Vista do que tinha jogado contra o Rio Ave. O Marcos Leonardo, e agora não me enganei no nome dele, o Marcos Leonardo, e ainda bem, tem tido a sorte, a estrelinha, porque os dois golos que ele marca são muito semelhantes, são dois golos em que ele aparece no sítio certo, que parece fácil, mas não é. Posso dizer uma frase feita? É um golo, são golos à ponta de lente, não é? Exatamente, exatamente. Era aquilo que tinha o Jardel. Isso. O Jardel e o Nené estavam sempre no sítio certo. Isto para aqueles que são mais velhos como nós, aqueles que são mais novos. O Nené conseguia marcar aquele golos sem se atirar para o chão, porque ele testava os calções e, portanto... Era engraçadíssimo. Os jogos, às vezes, e não é agora com estes relevados, eram relevados muito mais pesados, que quando chovia aquilo era só um lamaçal e nós víamos os outros jogadores todos e o Nené com equipamento um brinco e nesse jogo tinha marcado um, dois ou três golos. Este Marques Leonardo tem isso, parece fácil, podem dizer os seus detratores, nomeadamente os dos outros clubes. Aquilo até eu marcava, porque foi só encostar, foi só empurrar para a baliza nos dois lances, só que o grande mérito do Marques Leonardo é estar lá naquele sítio, ele ter a percepção que a bola vai cair ali e isso só alguns predestinados têm. E nesse particular, aquele que eu vi com essa qualidade inata, mais apurada, foi o Jardel. O Jardel fazia aflição. Ele ia, parava, dava um passo atrás, o defesa ficava e ele ficava isolado e a bola ia cair onde ele estava. E este Marques Leonardo, quer no primeiro gol com o Rio Ave de cabeça, quer neste jogo agora com o Boa Vista, ele estava no sítio certo onde a bola foi cair e longe da marcação. Principalmente no primeiro gol. Sim. Deixa-me, de facto, eu já o conhecia, porque eu acompanho-me muito como simpatizante do futebol brasileiro, dos brasileiros, ou das brasileiras, e simpatizante dos jogadores, de alguns jogadores brasileiros. eu acho que já tinha visto o miúdo a jogar. Eu sempre considerei que, apesar de haver uns mais famosos, como o Vítor Roque, mais não sei o quê, que custaram mais dinheiro. Não é só a minha opinião. Há também a opinião de muitos comentadores e antigos jogadores internacionais brasileiros que o Marques Leonardo é mais jogador, mais finalizador do que, por exemplo, esse Vítor Roque. Mas, há um detalhe aqui, ele não é só isso. Ele, durante este jogo, ele teve lá um lance em que ele dá uma bola cortada de fora da área. É também um jogador que joga bem com os colegas. Portanto, ele está, e se pensarmos que ele está, pá, aí há duas semanas, duas semanas e meia, três semanas no máximo a treinar, já revela efetivamente um bom... E ainda não está, como disse o Roger Schmidt, fisicamente, ele ainda não está apto para começar de início ou para jogar muito mais tempo. Por isso é que ele tem estado só a jogar estes bocadinhos. Nota também que gostava aqui de destacar duas coisas, o Roque Weiler, aquele argentino que já assinou. eu tenho grandes expectativas em relação a esse jogador argentino porque é um espetacular jogador se ele conseguir fazer isto cá se ele conseguir fazer no Benfica o que fazia na Argentina é um jogador fantástico e estou muito, muito, muito curioso com o Prestiani o Prestiani, se as coisas saírem bem ao miúdo talvez este ano ainda não mas já um bocadinho vai ser daqueles jogadores em que os adeptos do Benfica se vão apaixonar e empolgar porque é um miúdo muito atrevido termina esta minha intervenção já lançando uma dica que eu não sei se vocês querem dizer alguma coisa sobre isso é meramente especulativo mas eu fiquei com as orelhas no ar com as declarações do Chiquinho quando se foi embora lá para a Grécia ao dizer que havia muito para falar mas que ele agora não vai dizer nada imagina o que seja, Bruno imagina o que seja eu não tenho interesse nenhum em saber o que o Chiquinho pensa acho que se ele tiver juízo está caladinho e teve muitas oportunidades do Benfica o Benfica é de certeza que lhe pagou sempre os salários até em piores portanto acho que ele faça boa viagem foi o nosso jogador merece o meu respeito por isso que esteja caladinho isto que eu tenho para dizer relativamente ao Chiquinho José eu gostava de dizer mais uma coisa já não é a primeira vez que me comparam aqui com o Otávio Machado que eu fico mas ninguém te comparou com o Otávio Machado mas o Chiquinho parecia o Otávio Machado o Chiquinho parecia o Otávio Machado sim, sim, sim como homem merece o meu respeito e como meio-jogador do Benfica merece o meu respeito mas nestas ocasiões a pessoa está calada ou então diz aquilo que e não me fica nas meias palavras mas claro mas o que é que ele tem para dizer ao José Brandes? se fosse um homem com coragem dizia aquilo que achava que achava que não estava bem e como não disse devia estar calado ele até devia agradecer ao Benfica os anos todos alguns anos que ali andou a fazer parte do plantel mas isso sou eu não, não, mas o que é que ele tem para dizer? o Benfica não lhe pagou o salário e tem pior estou sempre não tem condições de trabalho ideais o que é que ele quer? ou seja, não tem nada para dizer tem que dizer é obrigado ao Benfica é obrigado aos refletistas exatamente porque ele até jogou numa equipa que é um bocadinho acima das possibilidades que ele tem eu gostava de pegar nas palavras do Zé eu só vou dizer uma coisinha rápida é que não compares o eu percebi depois é que eu percebi atenção a tua comparação com o Otávio Machado porque o Otávio Machado jogava muito mais futebol do que o não é? foi essa a comparação eu percebi eu percebi depois a comparação que eu fiz é que o Otávio Machado sim, sim eu sei eu sei a dizer se eu dissesse aquilo que sei não sei o que é, eu sei eu percebi depois eu percebi acho uma coisa que o Zé Carlos tocou aqui de uma forma um bocadinho desproficial mas eu acho que merece aqui um bocadinho de análise o facto de o Benfica o Zé Carlos falou mais no sentido de ver como é que joga o Rollheiser não, não o Benfica está a se preparar para a época também não é só época também a esta o Benfica investiu foi a vez que investiu mais em janeiro de todos os tempos e também teve saídas importantes o Chiquinho por exemplo mas mais importante o Juraceca enfim Gonçalo Guedes estas coisas que há aqui uma grande recomposição do plantel e renovação já provenindo quem vai sair era por aí que eu ia para casos pegar se por acaso me deixarem de falar eu posso fazer o canso e depois pode fazer o apesar de eu já tinha pedido a palavra mas cedo então não pode falar não, não primeiro os mais oh Bruno eu antes te quero ouvir a ti agora do que ouvir o canal de história isso é para depois tu fizeste aqui uma chamada de atenção engraçada de alguns jogadores que suscitam curiosidade e eu percebo isso e de facto o Benfica que explorou bem no mercado sul-americano e que é onde os campeonatos param neste altura portanto o Benfica foi buscar os jogadores que acabaram a época basicamente é isto por isso podem jogar podem estar cansados mas podem jogar qualquer um podem entrar logo nas equipas e de facto houve uma recomposição fortíssima do plantel que eu nunca tinha visto acontecer eu lembro de alguma contratação que vinha de vez em quando dos jogadores e às vezes até importante mas de facto uma coisa desta natureza nunca nunca tinha acontecido e isso eu acho que revela duas coisas um provavelmente as coisas não correram tão bem no verão como pensávamos e como queríamos e como gostávamos e eu não faço isto em qualquer tom de acusação mas acho uma coisa e agora sim em tom de elogio que é que nós percebemos que estamos numa época muito especial esta época é uma época muito especial porque os prémios da Liga dos Campeões vão duplicar e se o Benfica se qualificar e quem for campeão de imediato e vai menos uma equipa portuguesa à Liga dos Campeões pode criar aqui uma vantagem muito forte e muito decisiva para um futuro próximo e pior quem ficar de fora dos três porque o Braga já não tem hipótese nenhuma portanto quem ficar fora dos três depende de quem for ou Bruno deixa-me dizer deixa-me acabar sim mas depende de quem for não depende não depende se for o Novo Banco está sempre garantido o que é que vai garantido se for o Sporting tem sempre o Novo Banco a arranjar 100 milhões a mais ah está bem era uma piadola é uma piadola também o que eu quero dizer também e até é uma piadola decente desculpa José Carlos tens razão a verdade é que e é uma piada não é bem piada é uma coisa uma coisa bem triste é bem triste mas a verdade é que quem ficar dos três de fora vai ter graves problemas em continuar neste comboio e se o Benfica ganhar o campeonato e entrar na Liga dos Campeões logo de uma forma direita pode ganhar uma vantagem muito decisiva internamente e pronto e manter a sua competição externa a sua competitividade externa isto mostra que a estrutura do Benfica percebeu e este investimento nunca visto nesta época nesta altura do ano isto que eu queria dizer em Janeiro prova a especial atenção e a preocupação que a administração do Benfica e o presidente do Benfica tem com esta época e isso apraz-me muito ver porque é assim que se gera às vezes pode não se acertar à primeira mas é assim que se gera e portanto queria deixar aqui um forte elogio à senhora do Benfica e sobretudo ao presidente do Rui Costa pelo esforço grande que está a fazer neste momento que eu acho justificado e acertado até porque temos um competidor que eles têm o Sporting muito forte que eles têm neste momento os alarmes dos geócrans poder ir embora a qualquer instante e bem se isso acontecer enfim acho que o Sporting não deixa de ter condições para lutar com o Benfica mas vamos ver o que acontece portanto vamos ver o que acontece Muito bem eu passo a palavra ao Bruno mas peço-te ao Zé mas peço-te Bruno só para baixar um pouquinho a câmera lá porque mesmo quando chegas à frente estás com muito ar assim assim está ótimo Zé a tua a tua opinião eu há pouco que ia iniciar porque ia precisamente falar num conjunto de jogadores que o Benfica tem neste momento e que me praxe registrar mas o Bruno já tocou aqui em alguns pontos eu vou ser um bocadinho digamos que mais rápido do que aquilo que tinha pensado inicialmente para além do Prestiani e para além do Roy Leiser que tu falaste o Benfica tem neste momento no seu plantel jogadores como o Schell Dubre como o Tankstern como o António Silva como o João Neves como o Turbino como o Marcos Florencio como o Cogfu como Tomás Aruz e como o Alvaro o rapaz que vem agora o Alvaro Carreras e portanto isto demonstra a preocupação que a estrutura do Benfica tem em relação ao futuro e a construir uma equipa já aqui com uma série de gente jovem que pode ser importante este ponto já foi focado pelo Bruno já foi focado por ti agora queria completar porque não foi só este o trabalho que foi feito e esse elogio e eu assino por baixo o elogio que o Bruno disse mas esse elogio é completado também com o empréstimo do Juracec com o rescindido contrato com o Gabriel com o Lucas Veríssimo que afinal não foi para o Brasil e não deu mais um milhão que aquilo supostamente era para dar e com uma notícia que eu vi hoje que é há fortes possibilidades do Pauoc bater a cláusula e ficar com o Meitê e portanto isto é um arrumar a casa até porque todos nós sabemos que hoje em dia nós não podemos ter o número de jogadores emprestados que entendemos há limites para isso impostos pela UEFA e portanto isto é um arrumar a casa que a mim me satisfaz e é um arrumar a casa e ainda há outro o Paulo Bernardo o Celtic também está na intenção está no top neste momento no Celtic até pelo excelente golo até pelo não é só por isso que ele ainda só marcou dois golos mas já fez muitas assistências este último foi espetacular o Brandon Rogers que é o treinador do Celtic este último foi espetacular já disse que eles estão no final da época que vão falar com o jogador se eles estiverem interessados em ficar no Celtic que eles vão acionar a cláusula eu ia dizer isso e fica a cláusula são de 7 milhões ó José Bora das Neves só foi contaminado pelo vírus o José Carlos Soares a chamar Marcos Lourenço ou Marcos Leonardo mas de qualquer maneira está tudo eu chamei de propósito para ver se ele estava atento eu chamei de propósito meu amigo esteve atento mas está a ver que ele não estava eu chamei de propósito aliás posso lhe mostrar se quiser a minha casa acredito acredito é que não precisa acredito eu chamei de propósito para ver se ele estava atento para dar alguma pica a isto e ele deixou passar pronto eu sou amigo dele eu sou amigo dele vê-se quem está atento às palavras dos outros e quem só ouve as suas próprias palavras eu na última sessão fui bastante criticado por uma expressão que aqui usei pelos meus dois amigos e portanto a partir de agora tenho aqui uma régua cada vez que eu disser alguma coisa errada eu próprio dou uma régua em mim próprio que é para na última sessão vai sair daqui tudo negro vai sair daqui todo negro oh seu Zé Carlos não é senhor é senhor oh senhor oh senhor Zé Carlos uma régua uma régua eu pessoalmente é chamada a coação chamada a coação eu pessoalmente chamada a coação pode ser pode ser com o HU pode ser com o HU que faz uma coação não o Bruno a bocado também se despistou mas pronto mas depois volto lá já não me lembro mas estarei atento mas estarei atento e cobrarei e cobrarei bem já acabou o senhor Zé Barão das Neves para já tenho aqui mais então quero eu acrescentar aqui uma coisa já fico por aqui no caso do Prestiani é preciso perceber que o Prestiani só veio agora aliás e ainda nem sequer assinou só pode assinar acho que é dia 29 que é precisamente 31 que é no dia em que ele faz 18 anos já disseste isto a semana passada não mas o Prestiani o Prestiani já foi contratado na época passada só que não podia vir podemos fazer os programas todos iguais agora e para a semana também voltamos depois isto também quer dizer e eu acho que o Prestiani nomeadamente ele tem muito a ver com a provável saída do Di Maria porque que quer irá terminar a carreira lá no clube do seu coração é curioso mas já disseste isto a semana passada e volto-me a repetir que é para ficar bem percebes que é para para o pessoal para o teu casado eu agradeço que não se interrompa um ao outro é se não estou interrompendo se estou a chamar lá a razão vem dizer que este programa não tem qualidade não e depois sou eu depois sou eu só que interrompo não é quando ele diz a mesma coisa duas vezes parece o programa da semana passada quanto quanto aos restantes jogadores acho que este Rottweiler podem anotar que foi dito para para isso que eu disse não é um Rottweiler porque ele parece um Rottweilerzinho aliás mais do que ele será aquele miúdo internacional do Luxemburgo da Alemanha que em princípio ainda falta o esse que em princípio será também uma contratação do Benfica e essa contratação será extremamente também importante mas o Rottweiler que foi contratado agora eu acho que será para prevenir a eventual saída do Rafa porque são ali muito semelhantes o Prestiani a eventual saída do Anjel de Maria só que há aqui um detalhe que eu não sei se vocês viram eu não vi mas já li alguns highlights da entrevista que o Jorge Mendes deu ao Record e ele tem lá uma tirada que me deixou com as antenas ligadas que foi e passo a citar António Silva e João Neves não vão sair em Janeiro ora isto quer dizer que poderão ser vendidos no verão e este o Rottweiler é o jogador que pode fazer e o próprio Leandro não é que se chama Leandro Barreiro Leandro Barreiro é um jogador que joga ali a seis mas com o Rottweiler que joga mais ou menos essa posição do Rafa do João Neves é um jogador de meio campo que leva o jogo para a frente concordem em absoluto com o que disse o Bruno Costa Carvalho sobre o facto de o Benfica contrariamente àquilo que é tradicional nas equipas que em Janeiro remendam para os planteios para a próxima época o Benfica mais do que reforçar a equipa nomeadamente com a entrada do defesa esquerdo do miúdo espanhol mas com os outros jogadores que já contratou o Benfica mais do que reforçar para esta época já está a preparar a próxima época e isto de facto revela trabalho de casa eu gostava de dizer outra coisa que é relativamente à questão dos jogadores depois jogarem bem ou não no Benfica e isto até por propósito que o José Cacho estava a falar do eu como é que não sei agora estou confundido é Raul Eiser Raul Eiser eu lembro-me do Everton de Cebolinha quando veio para o Benfica eu lembro-me bem de ir ver jogar no Brasil e era era um craque absoluto e aqui nunca demonstrou aquilo que demonstrava no Brasil onde tinha provavelmente muitíssimo mais espaço para mostrar a técnica e a habilidade e ele jogava em posições diferentes desculpa interromper porque o Jorge Jesus punhou-o a cortar para dentro e o Renato Gaúcho no Grêmio de Porto Alegre ele era o ala típico ou seja era o que ia à linha e no Benfica como são os defesas naturais que fazem isso não mas ele o Everton não ia à linha para cruzar desculpa só cortava para dentro para ir para a baliza e com o Benfica eles já queriam quando chegasse ao Meicam que ele viesse para dentro mas isso não justifica que ele não foi nem perto nem de longe independentemente disso não foi o jogador que todos esperávamos e que nem depois quando regressou ao Flamengo também não fez nada não foi não foi e eu lembro de vê-lo e até quando o Benfica o contratou ficar até bastante admirado por nós termos conseguido ganhar a corrida por um jogador que naquele momento destacava muitíssimo no campeonato brasileiro e um jogador para destacar pela sua habilidade num campeonato cheio de jogadores habilidosos não é uma coisa assim verdadeiramente fácil claro sim sim mas ele foi o Everton sobre a linha era um jogador notável mesmo com uma técnica brutal e jogava muitíssimo bem e o campeonato brasileiro está a sair de jogadores com muita técnica não é e ele ter destacado era de facto imperfinente e depois não conseguiu em Portugal justificar aquilo que fazia no Brasil e por isso às vezes quando vêm os jogadores é preciso dar aqui um bocadinho de paciência e um bocadinho de desconto com eles porque às vezes demora um bocadinho a cumprir e mudar aqui há mais pressão há menos espaço é mais físico é mais rápido e às vezes as coisas podem ser mais complicadas eu não sei o que aconteceu mas já apareceu uma aqui o sinal não sei se fomos embora não fomos já sabes é uma técnica que ele tem para nos tirar do ar vamos lá passar isto para a frente eu ainda não falei sobre a final da taça da liga de futsal e já vamos falar não o Bruno já falou sim mas já vamos falar mas não era a altura para falar ele falou porque ele quis portanto é a altura de estrearmos do novo quadro e nessa altura também iremos falar ora então vamos lá para o cantinho dos marretas cantinho dos marretas muito bem e o que é que é o cantinho dos marretas ora temos vários temazinhos vários e aqui também peço a colaboração dos desocupados se virem um meme engraçado porque é que eu estou o mais pequenino dos três porque és o mais feio dos três não além de seres o mais pequenino dos três é puridades é puridades são muito mais alto que o brando das neves agora vou-te dizer uma coisa que é engraçado tu foste buscar uma fotografia que não corresponde de nada ao teu aspecto atual tu nesta altura ainda tinhas um ar para gravata mas vocês já perceberam bem que roupas são estas estas são as roupas dos velhos dos marretas eu só pus as nossas casas em cima pois muito bem muito giro e se eu continuo lá com o cantinho para eu ver o que é que é o cantinho vamos pegar em memes em situações caricatas e já vão ter um exemplo aqui das que eu escolhi para para hoje tu nunca não nos vais pôr a comentar mimes mas há aqui pelo menos duas situações vocês irão há duas situações o cantinho dos marretas é aquele bocadinho onde nós fazemos como vimos no genérico o bu a crítica aquele momento mais de podermos libertar os demórios anda lá anda para a frente o primeiro tem a ver com alguma crítica naturalmente é um memes vizinho o presidente da UF com o Messi não faças caso meu tesouro eu tenho o meu carinho és o maior por causa do do best ao Messi que não lembra na cabeça nem do diabo depois a saída do Zé Mourinho em que ele diz que as pessoas devem pensar que o nome dele é José R. Mourinho Potter precisamente por acharem que ele conseguiria também fazer homenagem sem ordens mais uma vez depois o Marcos Leonardo a festejar ali na bandeirola de canto com o grande comentador Luís Vilar antes de irmos à vergonha do futsal eu quero aqui trazer uma situação que é triste é muito triste e é a prova da decadência humana temos aqui o homónimo do nosso Sergedelo agora virou Codurista o antigo presidente do Sporting mas para Codurista já vais ver o que é é isto é triste e aqui este podemos comentar obviamente eu acho que é a decadência total e acho que eu desculpa deixa-me interromper eu não comento pessoas comento o Benfica não comento pessoas eu não tenho nada a ver com a vida privada do Bruno de Carvalho eu não comento mesmo a pessoas nem estou aqui para dizer mal ninguém mas não contos comigo para isso mas tens mais tem aqui a vergonha do futsal a vergonha do futsal o Tainan que estava no banco entrou cortou uma jogada de ataque viu o cartão amarelo o amarelo segundo eu já estive a ver o regulamento da Federação Portuguesa de Futebol é omisso quanto à demonstração não, não, não não, não o 9 no ponto 9 acho que é penalti não é penalti tem que mostrar encarnado e tem que marcar penalti ou livre direto não senhor foi marcado livre direto porque a bola não estava dentro da grande área a bola estava fora da grande área livre direto só era penalti não, não marcou exatamente não marcou não marcou mas o regulamento é omisso quanto à mostragem do cartão não, não, não e eu posso vos dizer aqui que segundo a lei do jogo leis do jogo lei 3 número 9 pessoas estranhas na superfície do jogo o treinador e outros elementos oficiais indicados na ficha de jogo são considerados como elementos oficiais da equipa qualquer pessoa que não conste a ficha de jogo de uma equipa como jogador substituto técnico ou dirigente é considerado como um elemento estranho assim sendo se um elemento oficial de uma equipa um substituto excepto como participante do processo de substituição um jogador expulso ou um elemento estranho entra na superfície do jogo que não foi o caso o caso é este se um jogo é interrompido e a interferência for causada por um elemento oficial da equipa um substituto ou um jogador expulso o jogo recomeça com um pontapé livre ou pontapé de penalti um elemento estranho o jogo recomeça com um lançamento de bola ao sol os árbitros devem mencionar no seu relatório este incidente informando o facto às autoridades competentes ou seja o regulamento é omisso quanto à mostragem do cartel mas do cartão mas não é omisso mas não é omisso em relação à grande finalidade não quanto ao livro direto porque a bola estava fora da grande área portanto só seria penalti se ele quando entrou em campo e pontapé a bola a bola estivesse dentro da grande área aí sim era penalti mas depois era um pontapé de livre direto neste caso exatamente teria que ser marcado e não foi e atenção que o centrador de Sporting não tem razão porque o resultado estava em 3-2 na altura não estava em 3-2 sim segundo o Luciano Gonçalves e aqui é a parte corporativista o presidente da APAF é a associação dos árbitros de futebol diz que o árbitro fez o trabalho que tinha que fazer da parte da arbitragem está tudo tranquilo o árbitro cumpriu que está regulamentado o resto tem que ver com comportamento ação e ética relativamente às questões comportamentais são um tema que não sei a quem compete analisar a nós é que não é ora a questão aqui é só uma se a Federação Portuguesa de Futebol que é a entidade reguladora das provas de futsal anda com políticas que eu considero que é uma coisa hipócrita porque anda com as políticas do fair play e do cartão branco como é que pode no seu regulamento não ter ainda regulamentado convenientemente uma ação que é tudo menos ética que é tudo menos uma ação que fundamenta o fair play mais a mais o próprio jogador nas suas redes sociais pôs assumindo que errou depois apagou e acabou por comentar que ele utilizou a seu favor o regulamento da Federação Portuguesa de Futebol portanto eu acho lamentável eu não sou grande apesar de ter jogado não sou grande fã do futsal não sou o futsal há de ser como o hockey em patins um dia em que mais ninguém liga aquilo mas de qualquer das formas independentemente de eu considero que foi aquilo que se passou foi uma vergonha mais uma vergonha o treinador do Sporting dizer que é muito feio estarem a minimizar o triunfo do Sporting e é lamentável outra coisa para concluir o canal 11 que é um canal da Federação Portuguesa de Futebol ver aquele canal é a mesma coisa que comer sopa sem sal ou fumes sem gindungo portanto a Federação Portuguesa de Futebol durante o jogo não houve praticamente referências nenhumas dos dois artistas que estavam a comentar e mais no final do jogo a Federação não teve vergonha atribuiu o prémio de melhor jogador ao Tainan na flash interview foi entrevistado o jogador e os dois treinadores não houve qualquer questão sobre o lance e meia hora depois do jogo ter acabado o canal 11 volta a ir buscar o treinador do Sporting e só ele é que teve direito à defesa e dizer que não sei o que é que está tudo bem beijinhos e hoje já disse que é muito feio estar-se a tirar o mérito ao Sporting eu acho que muito feio foi aquilo que aconteceu e o Benfico toma de facto uma posição de como é de tomou sim diz que era a repetição do jogo tomou e achas que a Federação vai repetir sim mas o Benfico vai fazer o que vai acabar com a modalidade não faz sentido tomou o Benfica tomou a posição que tinha que tomar e já foi ontem logo a seguir ao jogo tomou a posição correta o Benfica isso só vai acabar só vai acabar das duas uma ou quando o Benfica disser as instalações e os atletas do clube não estão disponíveis para jogos da Federação Portuguesa de Futebol porque a Federação Portuguesa de Futebol precisa mais do Benfica do que o Benfica precisa da Federação Portuguesa de Futebol eu gostava de ver uma sugestão que vi acho curiosa para quem acha que isto enfim o árbitro teve péssimo e tu leste e bem as regras do jogo e portanto isto era um livro era um penalti e vi no grupo do Whatsapp uma sugestão de um adepto do Benfica que prova sobre tudo isto se isto era legal ele diz já nem falo de ser completamente não ético mas também se fosse legal ele diz então passamos a jogar sempre com um guarda-redes avançado e fica um jogador ao lado da baliza a aquecer entre aspas e se perdemos a bola e o Sário tentar fazer o golo longe e for na direção da baliza um jogador em aquecimento só que aí não pode porque os jogadores não podem aquecer atrás da baliza mas não é preciso estar atrás da baliza está no banco de suplentes olha há um contra-ataque ele está no banco de suplentes também não pode entrar e chutar a bola e a garra está por menores e não percebes o que ele está aqui a dizer repara vê onde é que estava ontem o banco do Sporting que estava precisamente para o lado em que o Benfica atacava e foi disso é que levou o jogador saísse do banco para cortar a jogada claro isto não é para se agarrar por nós é para caricaturar o senhor devia o senhor devia ter levado este cartãozinho isto é que o senhor devia ter levado e aquilo não era daquela forma como foi pronto ponto final parágrafo mas vocês viram no jogo o outro a pôr água não eu não vi o jogo sequer não mas há várias partidas no WhatsApp eu vi o jogo eu vi o jogo e essas imagens também já apareceram eu na altura não reparei mas essas imagens e esses comentários também já apareceram sim pronto ok a questão está o que eu vi junto à linha um dos suplentes do Sporting atira água de propósito para o jogador do Benfica escorregarem exatamente e não é a primeira vez que isso acontece no futsal o que eu vi foi o treinador do Benfica a tentar com que os jogadores do Benfica mesmo até no final e mesmo até também o dirigente que lá estava no final não fossem para cima dos árbitros e aí há uma atitude que eu acho bem porque o Benfica podia ser ainda mais castigado com os jogadores a levarem cartões e essas coisas todas e isso é o que eu vi o Benfica fez o comunicado decente no fim a pedir a repetição do jogo e que o Benfica tem que fazer e que terá de ser feita terá de ser realizada exatamente eu sou mais radical eu acho que o Benfica nem sequer devia ter ido receber as medalhas do finalista isso eu acho que não fica bem eu por acaso neste caso concordo contigo Zé Carlos eu acho que o Benfica não devia receber as medalhas acabava o jogo nem que saiu direito não é derrota que nos faz não querer receber a medalha não não é derrota é palhaçada que aquilo foi só isso mas pronto continuamos a ser funfinhos e muito cristãos damos a outra fase eu acho até acho até acho que quando este lance ocorre o Benfica podia ter sido campo é o que eu acho é o que eu acho mas pelo menos de qualquer maneira é o que eu acho mesmo é difícil alguém ter ali depois essa essa é difícil alguém ter essa as pessoas têm que ter responsabilidade eu não sei o que é que dizem os regulamentos é-me igual quer-se-me lá mas o que é que diz o regulamento isto é que não pode acontecer e depois logo se veria o que é que dizia o regulamento e depois estamos é completamente para o lado onde eu duro melhor mas não é tão ridículo a federação dar o prémio de melhor jogador a um sujeito que faz aquilo eu 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 também mas mas tudo é possível tudo é possível tudo é possível nós nós falámos aqui e depois o Benfica é que manda nisto tudo não e os senhores são pessoas muito sérias e muito honrados todos muito sangue azul aliás eu estou para ver agora o que é que vão fazer com a questão do novo empréstimo obrigacionista que Sporting vai vai realizar vai correr bem não há motivo nenhum para correr bem não correr mal até porque se eles não pagarem o banco dá-lhe dinheiro para eles pagarem portanto ora aí está ora aí está não há problema quer dizer isto vai ser o segundo empréstimo não o primeiro foi uma doação tiveram uma doação de 100 milhões e agora vai ser o empréstimo é uma vergonha é uma vergonha é uma coisa conta a mim acho vergonhoso mas o que eu acho incrível é esta falta de ética dos jogadores do Sporting nesta coisa do não e depois sabes agora o que é que é melhor o jornalista do 0-0 que vem fazer queixinhas porque foi coagido foi sentiu-se intimidade pelo staff do Benfica porque o staff do Benfica a equipa técnica não sei o quê o foram perguntar porque é que ele quando esteve a falar com os nas perguntas que fez esqueceu-se de falar nisto percebes e depois veio coitadinho de intimidade sabes o que é isto e aqui é a prova que eu não sou corporativista ó meus amigos estes meninos do couro que andam agora no jornalismo e eu não sou com isto a defender o que eram as práticas que eram costumeiras noutros tempos mas que ainda hoje são de uma forma mais mais calma mas ainda são este menino do 0-0 nunca deve ter ido fazer jogos ao norte ao porto ao dragão ao guimarães este menino nunca ficou fechado na sala de imprensa de Alvalade com os jornalistas lá dentro e os adeptos cá fora a quererem entrar na sala de imprensa para bater nos jornalistas estes meninos agora que são todos muito lá está é a geração walk coitadinhos é tudo é tudo bullying credo estamos a criar vamos desculpar é uma geração de coninhas eles eles nunca estiveram no estádio da luz como eu estive na altura em que o Paulo Sousa e o Pacheco foram para o Sporting com os adeptos a chamar nomes e eu pessoalmente não é nada que me orgulhe mas isto aconteceu comigo em que eu pessoalmente eu estava na TVI em que eu pessoalmente houve lá um artista que passava a vida filho daqui filho dali filho dacolá portanto num antigo estádio que aquilo tinha aquela cercazinha aquela de ação e depois comecei assim tu que és da si que és um filho do não sei o que e eu saltei o grandeamento na direção a ele e depois foram os adeptos do Benfica que me tiraram de cima dele boa é pá eu não me orgulho destas coisas mas é assim meu caro amigo isto é tudo uma cambada de betinhos porque eu no estádio da luz uma vez em plena sala de imprensa era o o Domingos Paciência era treinador acho que da União de Leiria o que é que foi e foi à luz queixar-se da arbitragem num lance que ele não tinha por nada a União de Leiria que nos dois últimos jogos tinha ganho os jogos a beneficiar dos árbitros na altura não havia VAR e eu contrapus o Domingos e ele começou muito coisa e eu disse o que tu sabes e cresceu para ele o problema agora é que é tudo um bando de bananas é tudo um bando de bananas portanto ninguém o agrediu agora é natural porque quem anda a chuva molha se nós estamos lá temos que estar sujeitos a ouvir porque as pessoas não estão satisfeitas e não gostam agora já não se pode dizer nada José tornou-se moda eu aliás eu também gostava ainda vou à procura se ele tem carteira profissional ou não na semana passada não falei aqui mas tornou-se moda ainda quando foi contra o Rio Ave o treinador do Rio Ave a maneira como veio falar da equipa do Benfica o Benfica era uma equipa que gastava milhões não sei o que que o Rio Ave não tinha nada disso mas o senhor Luís Freire esqueceu-se de falar quando eliminou o Torriense ou quando eliminou o Oliveira do Hospital exatamente da mesma forma quando ele eliminou essas duas equipas de divisões secundárias devia ter dito que o plantel do Rio Ave valia o dobro do plantel destas equipas mas é o futebol é o futebol não é o futebol é uma geração de bananas que não se pode não pode haver contraditório se alguém diz alguma coisa vamos para a sessão de esclarecimento e vamos embora está muito bonito com estes separadorzinhos todos e coisa está uma coisa incrível muito bem vamos começar a nossa sessão de esclarecimento pelo Pedro Navalho eu esta semana não vi mas devem dizer que somos devem dizer bem domingo que grupo de marretas fartote de rir convosco a brincar vão dizendo muitas verdades bom trabalho e obrigado aos acaso deixa-me parar aqui já que isto é isto é culpa é tua estás a ver culpa é tua para voltar atrás que eu quero ver aquilo fartote de rir convosco a brincar mas eu não estou aqui nem em programa de humorista nem estou a brincar e quem faz esta coisa toda a gente de sandara parece ser um programa de humor em vez de ser um programa sério és tu tu és o principal culpado desta coisa portanto gostava muito que revises esta tua atitude porque não me parece nada bem esta coisa estás humildemente a reconhecer que o mérito é meu não o mérito não neste caso o de mérito não vejo mérito nenhum e nós temos um programa de humor parecemos os gatos estudiantes ou alguma coisa assim mas o Zé permite-me tu és parecido com a Miss Piggy eu não me importo eu sou mais do sapococas pronto ok não eu sou do sapococas acho que foi muito o benficista o benficista diz boas a todos dizer só aqui uma coisa que acho muito importante não deixem que um velano qualquer vos incomode por vir aqui dizer que não tem jeito para o Youtube ao longo do tempo o Youtube vai ficar cada vez melhor a recomendar os espectadores certos para cada tipo de canal por exemplo a mim já sabe o que recomendar em relação ao tipo de conteúdo que assisto quer seja videojogos política etc muito dificilmente recomendar algo que não me interesse comentários desses nem vale a pena o Youtube é o futuro porque tem o conteúdo ilimitado para toda a gente um abraço não se deixem desmotivar e continuem a criar conteúdos para este desocupado que vos ouve no trabalho veja olha eu gostava de dizer uma coisa se me permites que é qualquer pessoa que nos critique tem o meu apoio apoio e solidariedade não, não, não eu acho é que as pessoas são livres de dizerem aquilo que entendem por amor de Deus eu também o faço aqui seja a apoiar seja a criticar são bem-vindas são bem-vindas e acho que na maior parte dos casos sinto-me sozinho porque vocês os dois enfim não sozinho sozinho e cansado como o amigo está com um ar cansadíssimo vamos avançar obrigado ao Benfica isto 81 Luís Correia o senhor o senhor Bruno Costa Carvalho passa a explicar o cansaço notou-se no último jogo não por má preparação da nossa equipa técnica mas sim porque aqui no Tugão não temos um campeonato competitivo com jogos com elevada exigência semanalmente em Inglaterra a Inglaterra é o pão nosso de cada dia precisamos de reduzir o número de equipas e puxar o nível das equipas mais baixa para cima e não não me refiro à centralização dos direitos pois isso é um atentado ao único clube português com dimensão global um abraço aos três marretas Como eu dirijo a mim deixe-me só dizer uma coisa para já um abraço como é evidente discordo da questão da redução do número de equipas acho que discordo e também discordo que não penso que o que leva a este cansaço seja de facto a fraca competitividade até porque eu acho que a competitividade tem vindo a aumentar nos últimos anos o que eu acho é que acho que as equipas portuguesas deviam estar preparadas e deviam ter a mesma preparação que têm os inglesos os espanhóis que podem jogar de três em três dias sem qualquer problema e eu acho que isso exige à nossa equipa técnica e não haver lugar a cansaço como desculpa para nós não fazemos exibições quanto à questão muito importante que a equipa posta relativamente à centralização dos direitos é uma questão que eu acho que não vou abordar agora mas é um programa que eu trouxe aqui aos acados que é um programa muito interessante já demos aqui umas bordes acho que se calhar ter um programa especial com convidados e que tudo conheces gente desta área e que podia ser engraçado discutirmos aqui um bocadinho isto eu tenho ideias um bocadinho diferentes se calhar que possam aqui pensar mas acho que era engraçado termos um debate um dia deste sobre este assunto podíamos convidar a Domingos Soares Oliveira ah sim também sim e já se concorre e o Zé Eduardo Nis ora muito bem eu pessoalmente concordo plenamente aqui com o Luís Correia não só na redução acho que o campeonato português não tem nível competitivo para o número de equipas que tem na primeira divisão devia haver pelo menos menos duas equipas concordo também o Zé Barão das Neves disse-me que Luís Correia em 1973 é um heterónimo teu não sei se o Zé Barão das Neves disse-me por WhatsApp que este é um heterónimo teu por isso é que tu concordas contigo próprio se calhar sou pronto olha ora bem João Carlos fazem bem estamos num grupo de amigos e não num grupo de engravetados essa postura revela uma grande complicidade e amizade fraterna e à Benfica um abraço João Carlos Abreu Ribeiro um abraço também ao João Carlos só o Bruno não concorda porque ele acha que nós não devíamos ser mais sérios que alguns outros eu só estou recebi que o meu telefone hoje e só estou aqui a dizer que por isso não ouvi o que disseram mas acho acho que tens razão Felipe Batista eu adoro o vosso programa Carrega Benfica para mim é uma comédia à portuguesa e benficista todas as semanas há mais um aqui em comédia está a ver é pena que é pouco mas é divertido e um grande abraço para todos vocês e continuem a meter os vossos programas do Carrega todas as semanas para eu ver esse ruído em cada momento da minha opinião o Carlos o senhor Jacarço Soares tem amor à Benfica este se calhar também é um alter ego meu não? não deixa-me dizer-te aqui uma coisa que começa a ser um trend absoluto parece que estamos nos gatos fedorentes toda a gente acha muita graça ainda por cima com o raio desta rubrica que tu resolveste meter lá dos mimes e dos cromos e não sei da esquerda ainda fica pior nós temos que realmente talhar aqui o caminho porque eu não sou o Ricardo Arousa Pereira é que é um grande Benfica isto aqui eu admiro se vocês quiserem a semana eu venho de fato e gravata vamos embora e não digo nem uma piadinha e vão ver a chatice que isto vai ser isto é com quem trabalha isso família Calisto eu concordo que a equipa está cansada principalmente o meio campo jogámos com dois jogadores no meio campo e às vezes o Neves podia ficar no banco já ficou e jogar o Tino e em outros jogos fica o Coxo no banco e joga o Neves e em outros o Coxo e o Neves se vimos o jogo no Norte o Braga também estava com vários sinais de cansaço aliás aconteceu precisamente aquilo que a família Calisto estava a dizer que pronto o João Neves agora ficou no banco também para descansar só mostra que tem razão e que é alguém que é observador portanto família Benfica isto é só família boa tarde caros amigos vocês que de certo estarão mais dentro das regulamentações e clube poderiam que esclarecer uma situação o Benfica sendo um clube enorme como é que um clube destes não tem nenhum programa para a inclusão das pessoas portadoras de deficiência superior a 60% quer a nível de cotização quer a nível de acesso ao estádio nos tempos que correm e com a dimensão que o clube atingiu a nível de organização não seria de bom tom abrir um programa inclusivo aí está um bom acho que tem toda a razão tenho toda a razão toda eu não tive tempo e tenho pena que atualmente não se veja no estádio mas vê-se só nas partes laterais algumas pessoas deficientes nas suas cadeiras tenho pena porque antigamente havia muita gente que ao sair da luz e era aliás todo ao redor do antigo estádio chegavam a ter atar pessoas em muitos estádios e se vê-se eu acho que este comentário devia chegar ao Rui Costa porque acho que isto tem quase certeza de como em ficar iria fazer alguma coisa uma sugestão vindo de quem vem uma sugestão não nossa mas da pessoa em si há um detalhe no estádio da luz no primeiro anel portanto no piso zero portanto na parte de cima do piso zero ao longo de todo o estádio há plataformas para um acompanhante e um cadeirante a diferença por exemplo em relação aos estádios ingleses é que essas plataformas são ao nível do relevado ou seja estão cá embaixo há algumas plataformas e isso também provoca interação depois no fim dos jogos e antes dos jogos entre os jogadores e as pessoas portadoras de deficiência o Benfica no estádio da luz tem são vários acho que são para aí uns 12 são 12 plataformazinhas que têm o espaço para pôr a cadeira de rodas e uma cadeirinha uma cadeira normal de estádio ao lado que estão desde as zonas centrais às laterais e às cabeceiras no piso zero portanto bem fica até isso agora não se vê lá está porque eles ficam depois debaixo daquela pala do primeiro anel não é digamos eu já vi eu já vi é verdade agora também mas quanto ao resto tem toda a razão tem mas eu também falta aqui um pormenor que é saber até que ponto é que a fundação não tem alguns programas deste aspecto eu também te confundo eu também não sei mas não sei eu não tive tempo eu acho estranho que o Benfica tenha mostrado-me várias preocupações mas eu prometo que vou ligar para a fundação Benfica para esclarecer isto e no próximo programa se eu já tiver informação aqui trarei informação acho que é um serviço a Benfica acho que faz muito bem é um serviço a Benfica irei fazer isso dentro aqui muito bem o último deste deste nosso não ainda falta um que é o DD falta o DD justificaram-se demais grande parte da piada deste grupo é a dinâmica entre os três elementos mais um comentário que não é do agrado do Bruno da Costa Carvalho muito bem muito bem e depois temos o nosso inquérito que foi colocado o inquérito a semana passada foi nos programas em direto conseguimos conquistar a partir de fevereiro uma vez por mês iremos fazer um em direto que o Bruno já conseguiu e este tem a ver com a duração do programa a pergunta era acham que esta bagaça devia ter mais do que uma hora assim estava ontem 19% 5 minutos 5 minutos já era muito 9% 2 horas é que era 28% e quem ganhou foi hora e meia e não se fala mais nisso com 44% e votaram e votaram quantas pessoas 43% muito bem bem então como já passámos uma hora e meia se calhá vamos às notas sinais não passámos nada uma hora e meia estamos com uma hora e 11 minutos a sério mas pronto não tem problema hoje está-me a ser com duas horas hoje está-me a ser difícil vou pôr-me assim como ao Bruno não mas vamos vamos às notas de rodapé parece-vos bem vamos eu proponho a corrente já se sabe já se sabe que com o canal de história o canal de história tem sempre uma data delas por isso ora muito bem notas de rodapé começo pelo Zé Barão das Neves a tua nota de rodapé do contra não rapidamente só ler-vos o Benfica fez através até dos Diabos Vermelhos uma homenagem no último jogo a Eriksson e ele respondeu e gostava de partilhar aqui neste programa que é isso é muito próprio de vocês portugueses sempre simpáticos Portugal faz parte da minha vida trabalhei no Benfica cinco anos anos maravilhosos com vitórias e títulos e finais europeias e um público sempre fantástico vou ser sempre benficista cá dentro serei sempre portanto estas são a primeira primeira nota a segunda nota e contrariamente àquilo que os meus amigos costumam referir para dar a minha satisfação pelo desempenho do Nuno Borges no Open da Austrália Apenas foi eliminado esta noite pelo Medvedev Medvedev que no final do jogo disse que ainda bem que ele conseguiu no último ele ganhou por 3-1 conseguiu evitar que fosse ao quinto jogo porque nomeadamente quando o português fez o 2-1 salvou dois set points e jogou diz o Medvedev com uma agressividade que ele há muito tempo que não jogava com alguém que de facto pusesse aquela impetuosidade e que ele foi completamente cilindrado nesse set é preciso esquecer que esse senhor é o número 3-1 portanto esta foi a nota de rodapé do sócio de 3.811 com as cotas em dia o nosso caro José Manuel agora o Sergedelo Ora bem eu fui completamente espoliado da minha nota de rodapé que era sobre o tênis mas pronto vou fazer depois eu é que lhe é visto para a brincadeira vou fazer duas notas de rodapé uma que já fiz mais ou menos que é um protesto grande com esta nova rubrica que foi criada hoje dos lá não sei do que é mas se quiserem eu tiro eu voto contra a continuação dessa rubrica acho que devíamos ter para sermos mais sérios e acho aquela coisa dos mimos uma coisa para o Reva e depois tenho visto com alguma atenção e aqui chamo a atenção para isto os meios quase assim de uma forma escondida e é um assunto que a mim me é caro porque acho que isto vai acontecer mais tarde ou mais cedo que tem a ver com a criação da Superliga de clubes que eu tenho a impressão que está que o Florentino Pérez nunca nunca esqueceu esta decisão que houve há uns dias que deu razão e que tirou exclusivo da organização destas competições à UEFA portanto deu razão ao Florentino Pérez e aos defensores da Superliga e eu parece-me que as rodas do mecanismo da criação dessa competição estão novamente em ação e eu acho que isto tem grande impacto sobre o futuro dos principais clubes deste continente e acho que e deixo aqui um apelo aos dirigentes do Benfica que evidentemente estão atentos mas que consigam perceber que isto está outra vez a mexer e desta vez vai mexer de uma maneira diferente porque os obstáculos que a UEFA teria para pôr já não consegue pô-los portanto acredito que as coisas estão a mexer e qualquer dia vamos ter novidades sobre este assunto muito bem só dizer-vos e o jogo ainda não acabou e na altura que o estamos a gravar que o Egito está a entochar a costa do Marfim 4 a 0 no canto ora eu a minha nota de rodapé hoje vou-me armar em professor Marcelo Rebelo de Sousa e vou falar num livro feito escrito por um um miúdo porque tem tem 40 anos que é o o padre Francisco Martins que é um padre jesuíta jesuíta professor universitário em Roma que escreveu a bíblia tinha mesmo razão as histórias de Israel e o Israel da história um livro que rapidamente as histórias bíblicas continuam a despertar o interesse de crentes e não crentes e é inevitável que um leitor contemporâneo se pergunte pela historicidade do que lhe é relatado Abraão e Moisés existiram mesmo ou são apenas personagens de ficção o êxodo do Egito aconteceu nos modos em que é celebrado na bíblia na bíblia e a conquista da terra prometida facto ou mito quão gloriosos foram os reinados de David e Salomão e quão enfim para quem gosta de história posso dizer o que acabou de acontecer aqui não posso tu não preparaste a nota de rodapé porque estás cheio de livros pegaste no primeiro que te apareceu e resolveste falar sobre o livro porque isto não tem nada a ver como a vida como a vida não é só bola e como a partir de agora acabaram as piadas da minha parte durante os programas isto já estava já estava preparado dizes quando eu acabo de falar como já estava preparado antes era a minha nota de rodapé era isto como a vida não é só futebol e o futebol é como se sabe a coisa mais importante das menos importantes acho que ler faz muito bem e este é um tema fantástico eu ouvi a entrevista que o Francisco Martins deu na Rádio Observador aqui há há umas semanas e fui comprar este livro a semana passada que estou a começar a ler e acho que faz muito bem às pessoas porque se calhar se as pessoas do desporto lêssem um bocadinho mais alguma coisa de jeito em vez de só lerem os jornais esportivos se calhar tinham outro tipo de educação e deixavam de ter comportamentos que têm muitos deles mesmo dentro de campo e outros fora de campo era só isto que eu queria dizer na minha nota de rodapé meu caro José Barão das Neves desculpa lá tu há bocado disseste que o Egito estava a ganhar 4 a 0 a quem? não é o Egito que está a jogar com a costa de marxão não é a Guiné Equatorial é a Guiné Equatorial o Egito é do outro grupo desculpa é a Guiné Equatorial ainda é mais grave ainda é mais grave é isso a Guiné Equatorial está a ganhar a costa do Marfim 4 a 0 porque o Egito joga com o Cabo Verde às 8 é Cabo Verde exatamente um abraço para todos até para a semana um abraço meus queridos e carrega bem fica um abraço um abraço um abraço para a semana